Vamos agora pra Alcântara, passar a noite lá, ver as estrelas. Como a gente sempre fazia, minha pretinha. Esquece isso, Dodô, esquece. Essa noite é o meu jantar de noivado. Você tá fazendo a coisa errada, preta. Era comigo que você tinha que casar. Eu que te amo. Eu nunca casaria contigo, Dodô. E não foi por causa do Paco que a gente terminou. Nós já tínhamos terminado antes. Mentira sua. Você me trocou por esse granfilinho que veio do sul. Mas você vai se arrasar, preta. Ele vai te dar um chute antes que você espere. Pensei que você fosse me desejar felicidade. Não desejo. Desejo o pior pra você e pra ele. Até nunca mais, preta. Se Deus quiser. O que foi que houve, meu amor? Uma coisa pior do que eu pensava mesmo. Vai terminar tudo comigo, Kaique. Ai, eu não sei mais o que fazer. Você conseguiu descobrir mais alguma coisa? Consegui. A tal da preta tem um ex-namorado chamado Dodô. Que nos conforma dela ter acabado com ele pra eu ficar com o Paco. Que ótima esperta, hein, meu amor? Você sabe que esse Dodô pode ser muito útil pra gente, né? Hum. E tem mais. A preta tá dando um jantar de noivado pro Paco. Essa noite. Você quer apostar como ele não vai nesse jantar? Ei, ei, ei. Peraí, peraí, peraí. Onde você tá indo? Eu e o Paco vamos fazer um piquenique. A senhora sabe que eu gosto de ter sua filha, não sabe? Por mim, ela ficava contigo. Mas fazer o quê? A preta agora só quer saber desse moço lá do sul. Quando ela encasqueta uma coisa, Deus que me perdoe, né? O que faço eu com essa tristeza toda dentro do meu coração, dona Alita? Chá de arranha-gato. Que é bom pra dor de cotovelo. Não vai adiantar, não. Em todo caso, obrigado. Não vai adiantar, não vai adiantar, não vai adiantar. Você tá se sentindo melhor? Mais ou menos, ainda tô um pouquinho tonta. A gente devia ter ido num restaurante. Ah, Paco, por quê? Piquenique é tão romântico. A gente não tá num clima romântico, Lávora. Não é o cenário que vai mudar tudo isso. Eu sei, meu amor. Olha, eu sei, mas agora só depende de nós dois fazer tudo voltar a ser como era antes. Quero que tudo volte a ser como era antes. É verdade, é verdade. Agora tudo mudou. Agora somos nós três. Muito bem. Eu pago dez mil pela peça. Dez mil? Uhum. Mas como? Essa sopeira é uma peça de coleção do século XVIII. Foi comprada em Londres. É, é aonde eu chego. Se vocês conseguirem que alguém dê mais por ela, catar com os dez mil aí. Claro. Ah, não, 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 não. Eu não vou permitir que você venda esse tesouro por essa ninharia. O que é isso, velhinha? A gente tá precisando do dinheiro mesmo. Você não pode falar isso na frente dele. Não, não, não. Não, não, não. Todo mundo já sabe o que é isso. Negócio é chato. Muito bem. Pode pagar pra mim. G1, paga pra mim, por favor. Pra quê? Pra você gastar tudo em bebida? Afinal de contas, eu pago pra quem? Pra mim. Vamos fazer o seguinte. Cinco mil pra cada um, tá bom? Ah, não. Então, por favor. Isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Por favor. É super, né? Muito obrigado. Dez mil. Tá beleza. Muito obrigado, hein? Vou passar bem, por favor. Se precisar de alguma coisa, sai só na cama. Tá, muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.